38 O Gabriel vai chegar assim de noite E aí galera, eu fiz 38kg no CS O Pix não matou ninguém O Pix não matou ninguém Mas tem nada O Pix não matou 38 Menos 38 Filha da puta Você tem quantas kills ele fez? Zero Já vai ter 70 anos Eu vou chegar no Brasil Eu fiz 38kg lá em 2007 Já faz 60 anos Que eu fiz 38kg Caralho 2038 38kg Eu tava na rua Eu fiz 38kg Olha, ano passado eu fiz 38kg Eu vou fazer um churrasco Vai botar o nome do filho dele 38kg Vem cá 38kg Vem cá 38kg Vem cá 38kg Vou te contar a história Por que que eu botei meu nome 38kg É porque eu vi 38kg uma vez Ai meu Mas eles acham que meu adraço chegou Mas é o cachorro latino Não, mas é 38kg Vai ser vermelho O Johnson vai tirar o seu nome dele Na cagal Eu vou colocar 38kg Ta cagal? Ai vai ser Johnson Acerto Na cagal Não Ele diz o nome e ele continua 38kg 38kg Ta cheeto Ta cheeto Ta cheeto de maionese John 38kg Ta cheeto Ta cheeto Ta cheeto Não é saqueta Johnson acerto 38kg Acerto não Acerto não Vai ser John Acerto porque não foi né Vai ser Johnson Vai ser Johnson Na cagada Saqueta Na cagada Que teu nick tem Teu nick Teu nome tem Nakagawa? Tem Na cagada É sim John Não vem não John É com K ainda Fica com W É o maior estiloso O nome dele Eu ainda ta só achei To Nakagawa Não é Acer e Nakagawa Acer? Acer? É com Z Como é que eu to num completo John? Ele não sabe Eu também não sei Como é que ta essa identidade? Também não sei A comunidade é verde Como é foto Não O nome que ta na identidade Ele não sabe velho Entendeu? Como que ele não sabe carai? Olha o John aqui no tab Ele vem no contramão Ele vem no contramão Vai John que isso aí Vai bater O que? O que você ta fazendo contra a monça ou doente? Ele tava rindo nido? Ele tava rindo nido Ele tava rindo nido E agora ele não voltou É muito certo É muito certo